E agora nós vamos entrar nesse caso, hein? Põe na três comigo. Vocês estão por dentro dessa história, pessoal? Uma menininha que morreu depois de um atendimento médico, ou melhor, de uma falta de atendimento médico, lá na cidade de Guapão. Aqui, ó, pertinho de Goiás. O corpo dela foi enterrado no final da tarde de hoje. Essa menininha aqui, ó, é a Maria Laura Oliveira Souza. Ela tinha só cinco anos. Uma menininha com a alegria de viver imensa. Com a vida inteira pela frente. Ela morreu depois de passar mal e ser levada. Não foi três, foi quatro vezes para o mesmo hospital. Na quarta vez, já não tinha muita coisa o que fazer. Ela ia e voltava, ia e voltava. Na quarta vez, ela infelizmente morreu. A família denuncia que houve negligência. Reportagem na tela do Cidade. Os pais da menina de cinco anos não conseguem entender o que aconteceu e cobram respostas. A mãe de Maria Laura Oliveira Souza, de cinco anos, conta que na terça-feira a menina brincou e teve um dia normal. Mas à noite teria vomitado três vezes e, por isso, foi levada ao pronto-socorro da cidade, onde foi atendida e hidratada com soro. Quando foi quatro horas da manhã, meu marido saiu para trabalhar e eu falei, minha filha, você quer deitar com a mamãe? Ela falou assim, quero. Eu peguei ela, ela já não estava dando conta de andar mais. Eu peguei ela, puse ela na minha cama e ela ficava, ai, eu não vou ter que levantar e eu vou ter que levar ela lá de novo. Porque quando eu abri a coberta, o pezinho dela estava muito inchado, muito inchado mesmo. Pela segunda vez, a mãe levou Maria Laura ao hospital. O médico que a atendeu sugeriu que fosse feito um raio-x, mas o equipamento não estava funcionando no momento. Elas voltaram para casa e retornaram ao hospital pela terceira vez no período da tarde. Foi quando finalmente foi feita a radiografia, mas o exame não indicou nenhum problema no pé da criança. Para o desespero da mãe, a menina não parava de sentir fortes dores no pé que estava inchado e que começou a ficar roxo. Ela então voltou a pedir socorro no hospital. Já entubaram ela, nem perguntaram se podia ou não podia, já entubaram ela e falaram, olha, sua filha está com trombose. Nós vamos ter que correr com ela para o hospital. Veio essa médica que deu a injeção, pegou o celular e falou, senhora, nós vamos mandar para esse hospital, assim, ela tirando foto e caçando regularização para o hospital. Depois que a policial conversou comigo, a médica veio, só o pai e a mãe. Aí a gente pensou, não, vamos lá, né? Chegando lá, ela, olha, a gente fez de tudo. Nós que falou que fez de tudo. Aí eu não sabia se eu ia lá, se eu não ia, mas aí eu acabei indo e vi minha filha toda roxinha daquele jeito. Voltei, desesperei no ambulatório todo, falando que eu queria sair de lá. Eles não queriam deixar, porque eles disseram que eu não podia acionar minha família naquele momento, que ia falando de pouco para pouco, para não gerar tumulto lá dentro. Além da dor da perda, a família sofre, sem saber por que uma criança tão saudável morreu de forma repentina. A mãe também suspeita de reação ao medicamento injetável que a criança tomou na terceira vez em que procurou o hospital. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei a perna dela, que estava toda roxa, e peguei no corpo dela assim, todo empolado, eu acionei o rapaz que eu sou acostumada a comprar na farmácia. Falei, olha, me explica isso aqui, que eu acho que ela está tendo uma reação ao que eles deram para ela no ambulatório. Ele falou assim, olha, eu não posso dar nada para ela. Vai no ambulatório agora e vê o que eles podem fazer. A morte da menina causou comoção na cidade. Parentes da criança e moradores se reuniram na porta do hospital para cobrar respostas. A GCM precisou intervir para evitar tumulto. Aí, ó, mais uma criança veio a óbito por negligência médica. Eu olhava ela assim, ela estava virando para um lado, para outra, na ambulância, sem respirar, não tinha nada para respirar, não tinha sequer um aparelhinho para respirar. Ela morreu de falta de ar. Aí eles falaram que não deu nada. Eu fiquei o tempo todo lá, eu fiquei meia hora, quase uns 20 minutos, mais ou menos, lá dentro. Ele não fez nada. Eu ficava segurando o trem na minha neta, na minha neta. Ela morreu de falta de ar, meu Deus do céu. A gente já iniciou a investigação, solicitou todo o prontuário médio, todos os atendimentos e já foi enviado pela Prefeitura e pela Unidade de Saúde para nós. A gente está fazendo a análise desses prontuários médicos. Também já tivemos a relação de todos os profissionais de saúde que tiveram contato com a criança. Fizemos um ofício solicitando que todos sejam ouvidos aqui na delegacia e também os familiares serão ouvidos. Ao final disso tudo, saindo o laudo pericial, nós poderemos concluir se houve algum tipo de negligência ou algum tipo de erro médico.